O maior de todos os escândalos é a descrença com relação ao fato de que em Cristo e na cruz tudo está pago e consumado. Esse é o escândalo que Cristo quer promover, como Paulo diz. É o escândalo que não deve ser desfeito, como Paulo diz. Os que trabalham contra o que Jesus liquidou na cruz, e na cruz Jesus liquidou a religião, acabou com a religião. A única religação é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Não tem mais templo, não tem lugar sagrado, os homens adoram a Deus em espírito e em verdade. A espiritualidade de Jesus é essa, e o que não for assim não é a espiritualidade de Jesus.